Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sob o asfalto cedo, na avenida larga Os labirintos negros espalham nuvens cinza De desesperança Explodiu a sombra e eclodiu a festa, estranha poça Explodiu a sombra e eclodiu a festa, estranha poça Explodiu a sombra e eclodiu a festa, estranha poça Explodiu a sombra eclodiu a festa, estranha poça Explodiu a sombra eclodiu a festa, estranha poça Colocou figurinhas com o Raul, que também gostava dessas coisas de muitos elementos sonoros Então, mas fala um pouco da história do cara e por que tanta gente para fazer exatamente Justamente, a gente criou, essa formação é um pouco mais recente, tem um ano E a gente criou, querendo fazer uma homenagem aos 40 anos do primeiro disco Que tinham arranjos um pouco mais complexos do que nos outros discos do Sampaio E justamente o Raul Seixas foi o produtor desse disco Então, como a gente acha sensacional, juntamos, convidamos essa galera toda E estamos botando bloco na rua Cara, a ideia de fazer um som, tirar as músicas do Sampaio e mostrá-las Não é nova, então, na realidade, essa galera já se juntou em quantidade menor Mas há algum tempo já pensando em fazer as músicas do Sampaio e Sampaio É, já faz uns 5 anos que a gente faz o tributo Garimpando o lugar que nos deixa tocar o Sampaio Mas estamos aí há algum tempo fazendo Cara, essa é a ideia do Sampaio e Sampaio de ser um cara maldito e também pouco conhecido Queria que tu falasse um pouco mais da história Porque, tipo, são vários músicos que tocam em várias bandas aqui Tem galera da Tribo Brasil Tem galera de bastante banda que, de repente, poderia estar fazendo outros sons Ou fazendo outras coisas Estar separando exatamente nesse momento as músicas do Sampaio e Sampaio para fazer Qual é a relevância dele, cara, histórica e artístico cultural dele? O Sampaio se enquadra num segmento que foi rotulado como os malditos Os malditos da MPB, junto com o Jardis Macalé e o Luiz Melodi Foram compositores que não foram bem recebidos pela crítica e pela população Mas produziram um material muito rico, muito interessante E o Sérgio Sampaio, para quem conhece, principalmente o primeiro disco Sabe que ali, talvez por ele não ser um compositor tão na vitrine naquela época A ditadura acabou deixando muita coisa passar Quem prestar atenção nas letras do primeiro disco foi ver que tem muito indireto para a ditadura E desses compositores, eu acho que o Sérgio Sampaio foi o mais injustiçado Porque não teve nenhum momento Em poucos momentos ele teve a obra revisitada por artistas De certa forma, também compreendido, né? Compreendido, né? Se a crítica também não deu aval nos anos 70 Porque eles ainda não estavam sacando o que veio Pô, e essa questão de ser mal medido? Ah, conseguiu ali, vai passar um documentário também no dia do show Tem o show dia 15, isso, fala sobre o show e vai falar também sobre a exibição desse documentário Pois é, a gente, nós vamos fazer o especial, né? Dia 15, coincidentemente, fechou 20 anos da morte do Sampaio A gente, por acaso, conseguiu essa data E vamos passar um documentário que se chama Sampaio Teimoso Um curto documentário que fala um pouco da vida do Sampaio E vamos tocar o primeiro disco na íntegra, mais alguns bis, né? Sai umas coisas da Sociedade Grande Gravernista ali Aquela função com o Raul, aquele primeiro lançamento É, esse, para um próximo especial, a gente vai fazer esse disco também Aos poucos a gente vai montando os arranjos Cara, aproveitar que a banda é grande, então, cara Dá um toque de quem está com vocês, quem vai estar E se tem mais algumas participações especiais nesse dia Como é que vai ser a função toda? Não, vai ser nós mesmo, né? Vai, apresenta aí, rapaziada, então Vou apresentar aqui, João Carlos, trompete O Yuri Barbosa, no baixo O Rafael Boyer, na bateria Gabriel Maciel, na voz O Antônio Carlos Falcão, novo integrante Na voz também O Eduardo Arezzo Guitarra Rodrigo Apolinário, no teclado O Pablito, no pandeiro E o Rafael também, no perfumaria Beleza, então, feito o convite aí Grande time para tocar Sérgio Sampaio A gente rola mais uma Agora a gente rola Acho que eu trago o microfone para cá aqui Olha só, eu faço até a função de Roger Olha só, cara, brincadeira, cara Quarenta por cento aí no meu salário, por favor O grande sucesso do cara Acho que é uma música que é mais conhecida, né, Karen? Acho que os... Se não... É, tem dois... É o hit, o grande hit O grande hit Que é a ideia de botar o bloco na rua Acho que é o convite para a galera Ir lá também no Insando E pôr o bloco na rua, então Bora de som, então, rapaziada Ar, quem diga que eu tô com midi torta Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não vi saída E eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei bobeira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar Eu bloco na rua Vem cá Botar pra gemer Eu quero é botar Eu bloco na rua Vem cá Pra dar e vender Eu quero é botar Eu bloco na rua Brincar Brincar Voltar pra gemer Eu quero é botar Meu bloco na rua Vem cá Tratar e vender Eu por mim Queira isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso que eu preciso É disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero é dor do mundo Nesse carnaval Eu quero é botar Eu bloco na rua Brincar Voltar pra gemer Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar 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 de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Alguém diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa mais, que eu tenho bobeira e que Durango. Brinca, pra dar e beber, eu quero é botar o meu bloco na rua. Brinca, botar pra gerir, eu quero é botar o meu bloco na rua. Brinca, pra dar e beber, há quem diga. E a rapaziada da banda Dejalmas, que está pra lançar seu primeiro disco, faz sua estreia em Visual Clip hoje. Fez, na realidade. Eles lançaram nesta tarde, através da web, um clipe da música Eu Sou o Bandido, que teve a direção do Haroldo Paragasul, grande figura. Amanhã a banda Dejalmas se apresenta ao vivo aqui no Radar. Então tchau e até lá, fiquem com o clipe dos caras.